Música Tirando suas dúvidas, oferecimento Raal Odontologia Estética, faz seu sorriso mais feliz E Clínica Sampo, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço Hoje nós estamos aqui dentro do centro cirúrgico da Visari Hospital de Olhos O Dr. Claudio, oftalmologista que está sempre conosco tirando dúvidas Hoje vai falar e mostrar um pouquinho da cirurgia refrativa A cirurgia refrativa é a cirurgia para a correção da visão, é isso? Sim, a cirurgia refrativa, na realidade, ela corrige os erros refrativos Ela corrige a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo Uma outra cirurgia que nós vamos mostrar hoje é a cirurgia do implante de anel de Ferrara Que é colocada em pacientes com ceratocone Então nós vamos ver a cirurgia refrativa para a correção da miopia, hipermetropia e astigmatismo E depois a cirurgia do implante de anel de Ferrara em pacientes com ceratocone E qual é o procedimento? Explica para a gente passo a passo o que o telespectador vai acompanhar hoje Inicialmente o paciente chega, aplica-se colírio anestésico e colírio antibiótico Ele troca-se de roupa, coloca a touca, coloca o propé, a vestimenta do centro cirúrgico Quer dizer que essa anestesia é um colírio, não tem agulha nada, é só um colírio Nós só pingamos colírio, ele deita na mesa cirúrgica do laser, que é essa que está aqui atrás da gente Coloca-se um campo em cima do rosto dele, pequeno O laser, o primeiro laser, que é o phantom laser, ele encosta no olho do paciente e faz o flap Quanto segundos? Em torno de 32 segundos E o segundo laser, aplica-se, faz o retoque e tira o grau, certo? Volta esse flap, molha com antibiótico, seca e vai para o outro olho Em torno de 5 a 6 minutos se realiza a cirurgia dos dois olhos Rápido? Rápido E o paciente não sente dor? Não sente dor Ele pode sentir depois um desconforto, vai sentir uma sensação de areia, uma ardência, um incômodo Mas isso depois de 2, 3, 4 horas, isso já acaba Isso na cirurgia refrativa, e a outra? Na cirurgia de anel, o mesmo laser, encosta no olho do paciente e faz o túnel onde vai se implantar o anel Isso em torno de 20 segundos Tira-se o laser, coloca-se o anel, pinga colírio e vai para casa do mesmo jeito Também não dói? A anestesia também é feita através do colírio? A anestesia é sempre com gotas de colírio anestésico e depois nós usamos antibiótico Tanto antes, durante e depois Bom, todo mundo vai começar 2017 com um outro olhar e uma outra visão, não é? Sim, certeza Vamos ver essa cirurgia então Ok Nós vamos realizar hoje uma cirurgia de implante de anel de Ferrara Em pacientes que tem ceratocone Ceratocone é a formação de um cone no ápice da córnea A córnea é a parte mais transparente do olho, mais externa E ela vai formando um bico Ceratocone significa cone na córnea Nós vamos implantar um anel de Ferrara para diminuir esse cone Música 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 Se inscreva no canal Tirando suas dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz E Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço